Minhas senhoras e meus senhores, neste dia de elevado simbolismo, as minhas primeiras palavras são de enaltecimento para o momento que aqui vivemos de reconhecimento de quatro personalidades que se mutabilizaram pelos seus méritos pessoais, feitos desportivos ou artísticos que muito identificaram e dignificam a nossa terra e o nosso país, suscitando a nossa admiração e o nosso orgulho. Neste justo e merecido reconhecimento público, quero expressar aos homenageados o meu apreço e as minhas felicitações pessoais a todos e a cada um em particular. Minhas senhoras e meus senhores, óbidos e obedientes assinalam hoje mais um aniversário da conquista de Óbidos aos Mouros em 1148 e a sua comemoração, mais do que uma evocação histórica, em torno de uma data significativa do nosso imaginário coletivo, é uma exaltação de valores mais profundos e genuínos que nos unem às nossas origens e à nossa identidade e que nos dá o corpo e a alma para sermos quem somos. Na verdade, óbidos é um concelho cheio de história e de simbolismo, onde em cada esquina, em cada freguesia, somos confrontados com o nosso passado e com atores diversos, que ao longo dos tempos, a seu modo, contribuíram para a construção de um concelho vivo, atual e onde o futuro floreste. Homens como Dom Afonso Henriques deram-nos o direito e a nossa identidade e mulheres como José Fadóbidos deram-nos o exemplo que o sucesso só se atinge com tenacidade, vontade e criatividade. Temos assim consciência de quem somos, do caminho percorrido e daquilo que temos de percorrer. Torná-nos assim responsáveis por uma herança que tem sido duradoura e promissora, cabe-nos agora gerí-la e transmití-la acrescentada e melhorada à próxima geração. Se é certo que o futuro pode e deve ter uma componente de sonho, também não deixa de ser verdade que cada vez mais este mesmo futuro tem de ser uma tarefa coletiva, na qual a estratégia, o trabalho, a dedicação e o empenho marcam a presença cada vez mais constante, assumindo um papel preponderante. Tal nunca será possível de alcançar em pleno se em cada momento dos nossos dias não tivermos uma atitude empreendedora capaz de enfrentar com sucesso os tempos que hoje vivemos, geradores de grandes oportunidades e realizações que advêm do engenho, arte e audácia, das quais temos já dado provas evidentes em diversos momentos e cenários. Ora, é precisamente neste quadro que me apraz de alçar o caminho percorrido e o trabalho realizado pelos últimos executivos camarários que ao longo das últimas duas décadas souberam criar com clareza a estratégia e o modelo a seguir na valorização de óbidos e dos obidenses. Se constantes são os desafios colocados no sentido de aperfeiçoar o desenvolvimento de óbidos e a qualidade de vida dos obidenses, não é menos relevante evidenciar também aquilo que temos de genuinamente bom, a grande riqueza e o valor das nossas gentes, do nosso pequeno mas diverso território, das nossas instituições, da intensa atividade cultural e da vocação turística de sempre. Óbidos é hoje um conceito de ir ao fogo, onde há algo único e fascinante para todos descobrirem como referem conceituados sites internacionais na área do turismo e a segunda nacional geográfica uma das dez cidades de Portugal mais instagramáveis devido à sua tranquilidade e essência tão única. Mas óbidos é também cidade criativa da literatura da Unesco, onde o Festival Literário Internacional é um marco importante do sucesso na cultura regional, nacional e internacional. Sobre o mesmo, não devemos esquecer as palavras que foram preferidas durante a última edição do Fólio pelo Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Cito, o Fólio é um festival que possui sempre um lado inesperado e inovador que o torna único. E as palavras do Sr. Presidente da República à Verde, Jorge Carlos Fonseca, que disse, o Fólio é uma festa cultural feita do interlaçamento com a dimensão histórica, social e cultural desta nova localidade. Na verdade, em outubro de 2019, com o Fólio, vivemos em óbidos mais um evento cultural único, o mais internacional de sempre, mas também aquilo que registrou a maior participação de sempre de autores obidenses, arraizando assim cada vez mais este grande acontecimento na nossa cultura. Mas 2019 marca também a consagração nacional de óbidos como município amigo do desporto, reconhecendo-se assim a implementação de boas práticas que potenciam à atividade física regular e o desenvolvimento esportivo do nosso Conselho, através do programa Óbidos Mais Ativo. Mas o nosso Conselho protagoniza também, nos últimos anos, uma trajetória de consolidação financeira, de execução de novos investimentos e uma adequada confirmação de novas missões que têm permitido, ao longo do tempo, continuar a elevar e aperfeiçoar a qualidade de vida dos obidenses. Na verdade, a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos obidenses, que têm vindo a ser construídos, são fruto do intenso trabalho de planeamento, de uma criteriosa gestão dos recursos do município e do grande esforço desenvolvido para otimizar o aproveitamento dos fundos comunitários, canalizando-os para setores estratégicos para o desenvolvimento local. Mais uma vez, tivemos a honra de ver concretizado hoje esse esforço de desenvolvimento e de crescimento que têm sido preconizados para o nosso Conselho, com a inauguração que foi efetuada deste edifício multifuncional que constitui parte integrante da requalificação do Arson Marcos, respondendo assim às necessidades da população e deixando uma marca de modernidade nesta bela vila das guerreiras. Minhas senhoras e meus senhores, o que se pede hoje a cada um de nós é que lancemos um olhar muito atento sobre um passado que muito nos orgulhamos e que é a nossa raiz cultural, mas também sobretudo que sejamos capazes de olhar o futuro continuando a procurar o caminho de afirmação e de prosperidade para o nosso Conselho. Um caminho e um trabalho que continuam à aposta numa política de proximidade, nos envolvimento de projetos estruturantes e de novas missões, sempre com um espírito positivo, esperança renovada e de trabalho conjunto, no sentido de ampliar a atratividade do nosso território e a qualidade de vida dos obidenses. Termino formulando para que continuem a desfrutar deste dia tão especial, com a convicção de que todos nunca seremos demais na continuação da construção deste caminho de afirmação do nosso Conselho como terra de oportunidades, onde seja cada vez melhor viver e trabalhar. Muito obrigado a todos e votos de um feliz ano de 2020.